Durante a pesquisa, ele escutou histórias e foi gerando essas cenas na minha cabeça. Por exemplo, o cara da caverna, a lenda, o Micros comprou assim. Ele nem imaginou que eu ia colocar isso no filme, né? E aí eu falei, foi dando vontade, vamos fazer essa cena, querendo e tal. E os ciganos da 6, que é uma coisa da arte, a gente vê muito naturalmente para eles, né? Algum, aqueles do A.N. Carneiros, né? Que está na catinha e tal, aqueles do mais trabalho, né? Porque foram várias diárias. Na primeira diária, a gente pediu 40 pessoas, foram 40. Na segunda, na segunda, foram 30. Na terceira, foram 20. Mas, em geral, eles... É o mesmo tempo muito natural. Oitocentas garrafas de água por dia, já que chamaram a produto do A.N. com alegria perguntas aqui, por favor vocês já pensaram se com esse filme ou até com o outro a possibilidade de fazer uma pequena série televisiva de alguma TV ligada aberta ou até pelas mídias, porque eu sou educadora e o que eu vejo, sempre se fala no povo que foi recluso mas nos cigarros não se fala e faz parte da nossa cultura todas essas pessoas que apareceram e outras mais eu tenho amigos cigarros eles não são retratados não armados em um veículo de mídia e não se tem conhecimento histórico não se tem nas escolas seria uma oportunidade de eu digo de julgar mesmo não ficar só no filme sem alguém aqui não se vocês já pensaram se há essa possibilidade olha existe sim essa possibilidade o Naja sempre pensou porque durante a filmagem ele criou relações muito fortes com todos os personagens então tem um material de making off tem um material da pesquisa que a gente veio para a filmagem o apoio da Cine do Fundo Setorial então a gente pode fazer uma pesquisa para o Naja escolher os personagens músicos então tem essa ideia assim de fazer uma de fazer uma série com os personagens ideias tem muitas e acho que é importante fazer também é isso agora abrindo os editais entregando o filme no Fundo Setorial e já tendo o material pré-filmado que não se usou no filme que é o material da pesquisa isso pode acontecer bem rápido até porque a Ancine e a Veríssima Produções eles detêm os direitos desse material então acredito que a Ancine tem a intenção de se voltar para os ciganos né o Sr. John Leiter falou a Margarete Luiz também falou então vamos ver se acontece rápido Oi gostaria de saber com que tempo durou a produção com que tempo durou a produção a gente entendeu finalmente né coisa que a gente nós somos diretores de fotografia né a gente faz muitos filmes como diretora de fotografia já diretora faz bem menos né aqui no Brasil e o Nashi teve essa ideia acho que em 2013 2013 ele falou que gostaria de fazer uma filmes sobre ciganos e ele até fez uma pequena pesquisa de campo sempre Nicolás Ingrid eu ele e Vânia sempre envolvidos que é da virice de produções e aí a gente até ganhou rápido o prêmio não ganhamos uma pra decim um a gente sempre comentou que rápido os três anos rápido não é pra Brasil pra Brasil não a gente a gente teve a ideia em 2013 até escrever o roteiro fazer pesquisa conhecer o Nicolás escutar as músicas pensar que vamos tomar foi rápido tanto que a gente ficou surpreso que a gente ganhou um edital pra decim um dancine que era tipo uma menina dos homens do fundo setorial eu não era jubilicada que a gente ganhou um edital de asmooking e a gente tinha chinelo a variana a gente não acreditava só que a gente terminou de filmar em 2018 já tinha mudado o governo temer já tinha tido golpe e a gente tinha recebido esse dinheiro no governo de Lula e eu tenho duas políticas públicas do Sérgio Saletão e a partir desse momento entrou Bolsonaro também então a gente demorou bastante tempo pra finalizar porque não existiram mais editais porque com as mudanças de políticas públicas a gente finalmente assumiu o chinelo havaiano a gente vai passar para o número 2 agora em políticas públicas então demorou bastante é isso não é usual demorar tanto mas teve duas pandemias a pandemia e o Bolsonaro realmente que atrapalhou toda a Sônia acabou com as políticas da Ancine porque é uma agência de regulamento regulatória ninguém pode acabar com os assim enfim então demorou bastante por isso que eu falei espero que se faça uma série que seja rápido enfim parabéns como falou a outra pessoa quer dizer isso faz parte da nossa cultura cultura brasileira ela é múltipla e muito pouco conhecida mesmo é como se esse grupo fosse invisibilizado então acho que esse filme vem no presente e aí duas perguntas como que surgiu a ideia e também como que a relação com as pessoas com as pessoas cidadas se estabeleceu com vocês e a língua que eles falam né é é romania isso tá então é se puder explicar um pouco começar com a ideia eu não sou de São Paulo moro em Brasília mas vou muito ali no Goiás e tal e vira-se ciganos e às vezes queria fazer um negócio que eu só me tava mal e tal e eu escutar às vezes falando entre si não sei tá mas como é que esse povo tá aqui tanto tempo manter a língua eu como sou filho de imigrante já aprendi ali no meu pai né em uma geração como é que esse povo tá que é que antes não tem a imponência deve ser curioso né e surgiu daí a curiosidade né é sobre a língua eu acho que o Nicolas seria o pessoal mais apropriado pra responder não sei boa noite a todos né obrigado aí pela presença para os caras muito obrigado 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 eu não vi quem fez a pergunta da língua por gentileza ah aqui então é a nossa língua é o romaní ou seja essa é a denominação que nós usamos do ponto de vista linguístico quando um cigano fala da própria língua nós dizemos romanês né e a diferença é dialetal os caron que vocês viram aí eles usam um linguajar chamado tib que na realidade tib na nossa língua significa língua então eles falam de uma forma portuguesada não sei se vocês repararam eles dizem assim ô vamos lá na gal vamos lá na gal da drag gal é cidade língua e drag é fazer a leitura de mão tá então assim é uma forma né portuguesada já o romanês que eu falo o cinto romanês que tem uma mistura de alemão francês italiano muita muita mistura e o grupo rom que não apareceu não quis fazer parte desta vez né do projeto eles falam romanês público que é o Max tá bom obrigado aí pela presença e pela gentileza de vocês gente gente últimas perguntas que a gente tem que precisa encerrar mas a gente pode continuar o bate-papo tudo fora mas é que a gente ainda tem uma decisão tem que tentar filme e tal tá bom sim últimas perguntas e a gente segue lá fora fiquem o papo tá bom boa noite boa noite primeiramente queria agradecer pela oportunidade que vocês deram aqui a gente né eu sou um bajão mas sou casado com carinho ele é também um calom uma carinha aqui pura né todo mundo é muito puro agradecer ao muito pelo Zé também que eu conheci agora vendo o filme a Cate por dar a oportunidade pra gente não é muito não as perguntas que eu tinha já eu ia perguntar como que conheceram os ciganos quem passou os contatos não sei mas o filme é muito lindo maravilhoso muito obrigado por lutar foi fácil vocês adentrarem na comunidade cigana então primeiramente assim vai ter outra muitas sessões né e a gente quer que os ciganos que pelo menos aqui da rede de São Paulo vá assistir em cartinha convidou é claro que muitos personagens são lugares bem mais longe não sei como os personagens começamos com alguns contatos com os contatos do Nicolas mas foi assim entramos na balanha tá então fulano ali em Minas Gerais aí chegava lá o cara tava dedo não sei o que e tal não quero masturbar mas tem cara ali informando e buscando os personagens né ficou bem é puxado né tem uma pessoa que conhece e tal e tal e tal quando é primeira aproximação assim o pessoal bem desconfiável e aí o cara viva do era ele tá gente o cara viva do era o próprio diretor era você aí o Nicolas falava na língua deles ele ia se aproximando a gente já da música que em Chile queria a gente cantar com ele aí tá ia que dar um gelo enfim aí chegou certa época eu viajando e convivendo comecei a aprender a língua comigo você também aí quando chegava já falava algumas palavras eles começavam assim não você é cigano não sou não sei tem gente de ouro não sei se dá pra anotar aí eu passei a ter que convencer as pessoas que não eram quando chegavam mas foi um processo meio assim agora a visão feminina tem a visão masculina e a visão feminina era muito bonito porque eles chegavam fizeram uma pesquisa né chegou eu tive uma pesquisa uma piada e o Naje e o Nicolas chegavam cantando uma música em Chile e era a primeira aproximação em todos os as cidades né a gente passou por muitas cidades e é uma música muito bonita não tá no filme mas que sabe na série ah Nicolas Nicolás 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 é isso era existia uma música de aproximação que o Nicolás tocava cantava eles cantavam juntos em Chile essa parte era muito bonita é na verdade é uma das poucas músicas que tinha em Chile né e o pessoal conhecia já né que fez alguns sertanejos cantavam e enfim aí acabaram comporam outras por filme Adriana canta eu achei no livro até ela cantando ela canta aquela música é uma música que você postou no TikTok eu senti falta não estava tradução não sim é isso foi várias pessoas já questionavam por que que não traduz o que eles falam não traduz a música e aí como eles não gostam que traduz a língua deles né eu também não quis arrumar o problema e a língua deles é ágrafa não é uma língua escrita então você eu mesma não sei nada da língua o Nájio aprendeu eu não é eu queria arrumar não é foi respeito eu realmente eu desculpe as músicas eles cantam em português e depois em Chile é a mesma coisa né algumas não mas nós aproximados é a gente já sabia que essa seria esse seria um questionamento presente mas na verdade o filme o Nájio fez o filme para os ciganos né para a comunidade se ver se encontrar era para até ter mais os personagens hoje mas eles são livres eles eles vêm lá nem não vêm tem que tipo buscar assim eles recebemos de agrupamento nos cantores sertanejos e a gente a gente está tentando ter uma sessão do Senhor Lido por ser próxima de um metrô que tenha bastante pessoas na comunidade a Adriana que é carinha ela vai convidar umas pessoas e também o Nájio tem como proposta e que vai acontecer entre o lançamento do filme que é 26 de setembro lançamento nacional nos cinemas e o Inédite 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 não sei Inédite tá certo e vamos mostrar o filme e os acampamentos já tá programado isso nas cidades que a gente não teria como trazer muitos muitos personagens né então o filme vai ser mostrado nos acampamentos muito bom gente muitíssimo obrigado agradeço demais enfim a gente se encerra tem trabalho pra frente muito obrigado Leonardo muito obrigado Tátia parabéns pelo trabalho muitíssimo obrigado a todos Calé Tátia